Aqui é o André da Switch Brasil e nós estamos de volta para o terceiro capítulo da série Jogando Mario 64 com o controle de Nintendo 64, lembrando que esse é o controle para Nintendo Switch, tá? Então obviamente aqui é aberto, ele é wireless, aquelas coisas todas, um pouquinho. Se você quiser ver o unboxing já está disponível no canal. E vamos então, lembrando que nessa série a gente vai tentar fazer capítulos mais curtos, de 15 minutinhos, 15 a 20 minutinhos, no máximo, de preferência 10 a 15, para ser sincero. E é isso gente, tá? O objetivo aqui será a princípio pegar 70 estrelas e derrotar o Bowser. Mas se vocês gostarem e quiserem mais, talvez a gente pegue 120 estrelas e faça 100%, tá? Mas a princípio a gente não vai fazer isso, porque demora bastante. Eu tenho aproximadamente 10 capítulos gravados, quer dizer, 10 capítulos planejados, não estão gravados ainda, porque vocês estão vendo, eu estou gravando nesse exato momento. Então aqui é muito simples, a gente tem que pegar todas as moedinhas no meio desse monte de círculo de moedas. E com isso a gente vai spawnar uma estrela. E é basicamente só isso que a gente tem que fazer. Então a gente mira bem no centrinho aqui. E pega uma, duas, três, quatro e cinco de primeira. É raro acontecer isso, que eu geralmente erro. E agora a gente só cai de boca no pau. Ah, quase, errei, 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 errei o pulo, errei o pulo, mas tudo bem. Deu tudo certo, é nóis. Eu sei que vocês vão escrever lá ele no chat, eu fiz de propósito só pra vocês comentarem, porque vocês não comentam, sabe que vocês não comentam? Vocês não comentam, vocês não deixam o like, aquelas coisas todas, né? Vocês são chatos, pô. Comenta aí lá ele. Pronto, aí tem um motivo pra você comentar. E com isso a gente completou o Bob-omb Battlefield. Então nós temos todas as sete estrelas disponíveis e também todas as sete estrelas do Womps Fortress, além de três estrelas secretas, sendo duas do Slide e uma do Chapéu Voador, tá? Bom, com isso a gente pode abrir o Bowser se a gente quiser, mas a gente não precisa, porque, né, pra que derrotar o Bowser nesse momento? Se a gente tem muito, muito, muito mais estrelas para pegar. E agora a gente vai na fase de neve. Vocês gostam de neve? Eu não, porque todo mundo que mora na neve sabe que neve é um saco. Bom, a primeira coisa que a gente precisa fazer na fase de neve é descer o escorregador sem morrer. É isso, bem simples. Tranquilaço, só dá uma da escorregada. Dá um escorrega maneiro, tá? Esse escorregador também que a gente vai quase morrer, mas não vai morrer, porque foi tudo planejado, definitivamente eu sabia. Agora eu não sabia mais, agora eu morri de otário mesmo. O primeiro também era para ter morrido, mas tudo bem. Bom, vamos prestar atenção, vamos fazer o escorrega direitinho, tá? Porque o escorrega a gente tem que fazê-lo direitinho, porque tem vários objetivos que envolvem o escorrega. Então, as moedas que a gente tem que pegar no escorrega são muito importantes. A gente tem que derrotar um pinguim no escorrega, que também é muito importante. E a gente tem que simplesmente completar o escorrega sem morrer, que é outra coisa também deveras importante, tá? E aqui a gente pode pegar nossa passagem secreta, porque é a primeira vez que a gente vai completar o escorrega, a gente só precisa sair fora pela porta e a gente pega uma estrela. Então, mesmo a gente utilizando a passagem secreta, isso não impede a gente de pegar a estrela diferente quando a gente estiver correndo contra o pinguim, que aí se a gente pegar a passagem secreta, o pinguim não aceita a nossa vitória, porque o pinguim é malvado. E com isso, nós temos a nossa primeira estrela desse vídeo, né? Então, fica aí, primeira estrela do vídeo. Quer dizer, primeira estrela do vídeo não, né? Porque eu já peguei outra, então esquece o que eu estava falando. É, bom... Com isso, a gente pega a segunda estrela do vídeo, desculpa. Bom, agora a gente tem que pegar o pinguim e levar o pinguim para mamar, né? Para mamãe. Olha aqui, pinguim. Vamos levar o pinguim para mamãe. Ô, pinguim. Ô, pinguim. Pinguim. Ó, obrigado, pinguim. Bom, a gente tem duas maneiras de fazer isso. A gente pode fazer do jeito certo e a gente pode fazer do jeito errado. E claro que a gente vai fazer do jeito errado, porque é muito mais rápido. Então, primeiro de tudo, a gente dá aquela escorregazinha aqui. Tá, e agora a gente pula aqui embaixo. E agora a gente pula aqui embaixo de novo. E olha lá, pinguim, mamãe. Mamãe, pinguim. Alô, alô. Fala comigo. Agora a gente só precisa que o pinguim... Fale comigo. Pronto. E agora, se a gente quiser ser uma pessoa horrenda, a gente pode jogar o pinguim no precipício, mas eu não sou um cuzão, então eu não vou fazer isso. Entendeu? Porque eu tenho o coração. Tá? Eu não matrato os animais. Eu não aceito isso nesse canal. E com isso, a gente salvou o pinguim. E agora a gente pode fazer uma corrida. A gente pode correr contra a grande mamãe pinguim. E adivinha o que a gente vai fazer. A gente vai correr contra a grande mamãe pinguim. Eu não tô ouvindo, tá? Porque, obviamente, pra vocês ouvirem o áudio do jogo, eu não posso ouvir. Entendeu? Então é por isso que eu não estou ouvindo. Nossa, o pinguim não contava com a minha astúcia. E com isso, a gente derrotou o mamãe pinguim. Olha só, fiz de primeira, hein? A última série que eu fiz de março de 64, eu demorei uns 15 capítulos pra derrotar esse bicho. E agora, tudo que eu tô demorando pra pegar, eu tô pegando de primeira. Olha que alegria. E com o controller de Nintendo 64, eu sou expert, entendeu? É que com o Pro Controller, eu não sou tão bom assim, não. Nesse jogo, obviamente, eu jogo muito bem com o Pro Controller. Mas nesse jogo, especificamente, a sensação de jogar com o controller de Nintendo 64, ela é muito mais gostosinha. Sabe? Mais gostosa, mais cremosa, mais delícia. Então agora a gente tem que pegar as 8, 8, não é 7, não é 6, não é 5, são 8 moedas vermelhas. E para pegar as 8 moedas vermelhas é muito fácil. Primeiro de tudo, a gente tem que entrar no escorrega da morte. Tá? Por que a gente tem que entrar no escorrega da morte? Porque, obviamente, a maior... Tá, eu vou deixar ela aí sozinha, porque eu realmente não tô aqui pra apostar corrida com ela mesmo. Deixa, deixa ela aí. Pronto. Foi, foi. Então agora a gente... A gente vai bem devagarinho. Sem pressa, sem pressa. André, por que você está indo devagarinho? Porque eu já derrotei a mamãe pinguim, eu não preciso derrotá-la de novo. Tá? E por que você está indo devagarinho, então? Porque o meu objetivo aqui é pegar a maior quantidade de moedas possível pra eu fazer o desafio das 100 moedas. Certo? E pra eu fazer o desafio das 100 moedas, eu tenho que pegar a maior quantidade de moedas possível. Então é isso que eu estou fazendo. Então a gente vai fazendo bem devagarzinho, tá? Lembrando que a gente pegou uma moeda vermelha. Tem muito mais do que isso. Agora nós temos duas. E agora a gente vai fazer um... Um bagulho secreto. Entendeu? Uma... A gente vai fazer magic. A gente vai se teletransportar. Olha só que coisa bonita, que coisa maravilhosa. Olha só! Magic. Entendeu? Magia Negra. Yu-Gi-Oh! Magia Yu-Gi-Oh! Que sua mãe não deixava você assistir porque era do capeta. Então exatamente. Sua mãe estava certa. Yu-Gi-Oh! É realmente do capeta. Yu-Gi-Oh! Mexe com magia negra. Bom, agora que nós já praticamente temos todas as moedas que a gente precisa. A gente pode pegar essa aqui. Tem mais umas lá atrás. E tem mais umas escondidas. Então agora a gente vai atrás de todas as moedas que estão faltando. Porque nós temos quatro moedas. E adivinha quantas moedas a gente precisa no total? Oito. E quantas moedas amarelas dão quatro moedas vermelhas? Exatamente. Dão oito. Ou seja, quando a gente pegar a última moeda vermelha, nós também pegaremos as cem moedas. Olha só que incrível. Olha só que coisa bonita, maravilhosa. Bom, primeiro a gente vai pegar essa aqui que a gente já viu anteriormente. E agora a gente vai morrer porque eu fiz errado. Eu não pulei o suficiente. Droga. Então a gente perdeu tudo porque o André é um grande otário. Parabéns. Dá palma para o André otário. Muito obrigado. O André otário agradece as suas palmas. Então agora a gente vai começar tudo de novo. Ai, que legal. Mas dessa vez... Dessa vez eu vou pegar a moeda que me matou por primeiro. Era só fazer isso. Eu não sei porque o André otário não sabe fazer esse tipo de coisa. É porque ele é muito otário. Obviamente. A gente sabe que o André é muito otário. Bom, vamos lá. Tem mais uma moedinha para pegar aqui. Com isso já são três. Aí tem mais uma lá embaixo. Aqui, se eu não me engano, era uma vida. Tá. Deixa a vida para lá. Eu não vou deixar a vida me levar. Porque quando é... Quem assiste... Quem ouviu música brasileira Sabe que... Se você deixa a vida te levar, vai dar ruim. Né? Então é melhor não. Melhor não deixar a vida te levar. Beleza? Agora nós temos quatro. Vamos pegar a quinta. Vamos pegar a quinta. Beleza. Agora nós temos... Cinco moedas. Aqui nós temos a sexta. Aqui nós temos a sétima. E lá atrás a gente tem a oitava. Certo? Maravilha. Então agora vamos focar em pegar as moedinhas amarelas. Porque a gente já pegou todas as moedinhas vermelhinhas. Tá certo? Então vamos lá. Primeiro de tudo, a gente precisa ir no escorrega. No escorrega mortífero. Se a gente não for no escorrega mortífero. A gente não vai conseguir pegar todas as moedas. De suma importância que a gente vai no escorrega. Escorregadeiro do mal. E dessa vez a gente vai falar não. Eu não quero correr com você. Porque eu já corri com você. Eu não preciso correr com você de novo. E mais uma vez a gente vai... Velocidade lesminha. Tá vendo? Não precisa ter pressa. A gente não tá com pressa. A gente não tá correndo. Certo? Não precisa ter pressa. A pressa, ela é inimiga da perfeição nesses casos. Tá? Porque pra que ir rápido? Não precisa. Olha só. Já temos 95 moedas. Vai uma vez. Não precisa ter pressa. Entendeu? Nesse caso aqui, a gente vai no sapatinho. Entendeu? Vai devagarzinho. E agora, pra gente pegar aquela estrela, a única coisa que a gente precisa é mais 5 moedas. E adivinha o que tem aqui em cima? Exatamente tem 5 moedas. Olha só. E com isso, nós já completamos as 100 moedinhas. Maravilha. Essa também é difícil, né? Não é uma estrela tão legal de pegar assim. Mas por conta dos problemas ali, né? Do escorrega. Que eu tenho o péssimo hábito de morrer naquele escorrega. E agora, a gente só precisa encaixar um super pulo para pegar a última moeda que está faltando. E eu errei. Tem outro jeito de chegar ali, tá, gente? Mas é que esse é o jeito mais rápido. O outro jeito de chegar ali é voltando no início do mapa e escorregando. E pronto. Feio moedinhas. Show de bola. Pegamos mais uma estrela. E deu exatamente 15 minutos de vídeo. Então vamos parar por aqui. O terceiro capítulo do jogando Maris 64 com Maris 64. Se você está gostando da série, deixa o seu like. Se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa um comentário. E faltam quantas, deixa eu ver aqui, quantas estrelas? Faltam duas estrelas para completarmos Kukum Maltan. E com isso nós já temos sete estrelas de Bob-Bomb Battlefield. Sete estrelas de Wante Fortress. Cinco estrelas do Kukum Maltan. E três estrelas secretas, tá? A gente se vê no próximo capítulo. Valeu. Falou. Um abraço. Até a próxima. E tchau.